Devocional. Palavra para hoje. Publicado pela Editora Vida. Tema de hoje. Não tenha medo do fracasso 3, pois sete vezes cairá o justo e se levantará. Provérbios 24, 16. O salmista escreveu, Antes de ser afringido, andava errado, mas agora aguardo a tua palavra. Salmo 119, 67. Fazendo as coisas da maneira errada, ele finalmente aprendeu a fazer do jeito certo. A verdade é que, quando você fracassa em uma área, isso pode levá-lo a explorar outras áreas. A maioria das situações de sucesso baseia-se em um princípio, tentativa e erro. Em geral, fracassar não significa deixar de realizar o seu objetivo, mas simplesmente não fazer o esforço necessário para alcançá-lo. O fracasso, na verdade, pode ajudá-lo a descobrir sua área de sucesso. Por exemplo, quando você odeia o seu trabalho, provavelmente fracassará nele. Mas é ao deixar essa função tão odiada que você pode ser pressionado a buscar o que realmente gosta e foi chamado para fazer. Outro benefício do fracasso é que ele torna você menos crítico. Quando experimenta o fracasso, você se torna mais compassivo. Em vez de apontar um dedo acusador, você vê a necessidade de estender a mão para ajudar. Em vez de dizer tolices como Você se lembra da cova de onde Deus o tirou e diz com gratidão e humildade Você sabe o quanto dói fracassar e, por causa do que já passou, é capaz de sentir a dor das pessoas. Isso faz de você um amigo melhor, um mentor melhor, um exemplo de graça melhor. Jesus disse a Pedro Satanás, vós pediu para vós peneirar como trigo Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos Lucas 22, 31, 32 Mergulhe na palavra Salmo 17, 5, 2 Timóteo 2, 13 1 João 5, 4 Adquira o Devocional Palavra para hoje Nas melhores livrarias Nas melhores livrarias Nas melhores livrarias Nas melhores livrarias Nas melhores livrarias